Olá, Jardim 2! Tudo bem com vocês? Na aula de matemática de hoje, nós vamos aprender noções de massa. Então, é o seguinte, eu separei algumas imagens para vocês, para vocês entenderem melhor. Então, prestem bastante atenção, que depois nós temos uma atividade no livro, certo? Então, vamos lá? Então, agora, pessoal, vou mostrar para vocês algumas coisas, alguns alimentos que nós podemos comprar. Por quilo. Então, vamos lá? Olha lá, o tomate. O tomate, nós podemos comprar por quilo. O limão, nós também podemos comprar por quilo. A cebola, também é um alimento que nós podemos comprar por quilo. O feijão, pessoal, lá. O feijão, nós também podemos comprar por quilo. O sal, também nós podemos comprar por quilo. A maçã. E a farinha de trigo. Existem outros alimentos que nós também podemos comprar por quilo. Esses que eu mostrei, são só alguns, tá bom? Então, agora, nós vamos fazer uma atividade no nosso livro, Marcha Criança de Matemática, certo? Então, preparem o livro aí de vocês, que nós vamos começar. Vamos lá? Então, pessoal, já peguei o meu livro, Marcha Criança de Matemática. Agora, nós vamos colocar na página 126. Olha lá. Viram aí? Noções de massa. Miguel e sua mãe vão comprar os ingredientes para o pai fazer um bolo. Circule na cena os produtos que podem ser comprados por quilo. Então, nós só vamos circular o que pode ser comprado por quilo. Já peguei aqui, ó, meu lápis preto de lição para começar. Então, vamos lá. A mamãe e o Miguel estão aqui. Nós vamos circular só o que nós compramos por quilo. Então, o arroz, nós compramos por quilo? Sim, muito bem. Então, ó, vamos circular, ó. Certo? E o feijão, pessoal? Feijão pode ser comprado por quilo também? Sim, né? Muito bem. Então, nós vamos circular também o feijão. Então, ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem bem. Então, vamos circular, ó. Pode circular todinho. Certo? E o café? E o café? Isso mesmo. O café também pode ser comprado por quilo. Então, vamos circular todo o café. E a farinha de trigo? Isso mesmo, pessoal. A farinha de trigo também pode ser comprado por quilo. Então, ó. Circulei também. E o chocolate em pó? Também. Muito bem. Olha lá. Vamos circular o chocolate em pó também. E o leite, pessoal? O leite nós compramos por quilo? Não, né? O leite nós compramos por litro, né? Então, o leite nós não vamos circular. E o suco? Nós compramos o suco por quilo? Pensa aí, pessoal. Não, né? Nós também não compramos o suco por quilo. Também, nós compramos também por litro, né? Então, nós não vamos circular também o suco. São as caixinhas, né? E o azeite? O azeite nós compramos por quilo? Não, né, pessoal? No azeite nós também não compramos por quilo. Então, nós só compramos por quilo e circulamos o arroz, o feijão, o café, farinha de trigo, e o chocolate em pó, certo? Circularam aí com o lápis preto de lição? Então, vamos para a próxima página. Próxima página é só virar o livro. Olha lá. É a página 127. Posso ler aí para vocês? Então, vamos lá. Destaque as figuras de produtos que podem ser comprados por quilo da página 11 do material de apoio. E cole-as no espaço abaixo. Então, vamos lá no material de apoio. Lá na página 11. Lembra qual é a página 11? Lá na última, lembra? Onde tem os adesivos? Então, vamos lá. Olha aqui, já achei. Então, ó, já coloquei aqui na página 11 do material de apoio. E agora, eu vou destacar as nossas figuras, certo? Aqui, nós podemos fazer igual na sala de aula. Na sala de aula, a gente tira assim, né? Pode arrancar a folha. Com cuidado, tá bom? Vendo, ó, arranquei a minha folha. Agora, ó, vou voltar lá pra página que nós estávamos. Certo? E agora, eu vou destacar. Então, ó. Vamos lá. Não tem problema rasgar assim, tá? Igual você só pode rasgar um pouquinho. Em cima pode. Aqui em cima, ó. Mas a figura, a imagem aqui, não pode. Aí, precisa destacar devagar. Certo? Certo? Ó, vou separando. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Prontinho. Prontinho. Então, ó, pessoal. Nós destacamos as figuras de produtos que podem ser comprados por quilo. Então, ó. O cereal matinal, nós podemos comprar por quilo? Sim, nós podemos. Sim, nós podemos. Então, ó. Passa cola e cola aqui. E a batata? Tá bem. Nós podemos comprar um quilo de batata, dois quilos de batata, não é? Então, ó. Então, ó. A batata também pode passar a cola e colar. Não tem um lugar certo, tá? Não tem um lugar certo, tá, pessoal? Podem colar aí, onde vocês quiserem. Lembrando que precisa ser aqui dentro, certo? Então, vamos lá. Agora, aqui, ó. O açúcar. Nós compramos também o açúcar por quilo, né? Aquele saquinho de açúcar. Tem um quilo, tem um saquinho com dois quilos. Olha lá, o macarrão. Tá vendo, ó? Também. Nós compramos por quilo, certo? E o tomate. Que nós também podemos comprar por quilo. Certo? Olha lá. Colei todas as minhas figuras. Com pouca cola, hein, pessoal? Não esqueçam, certo? Então, vamos para a próxima página? Então, vamos lá. Então, a próxima página é a página 129. Olha lá. Então, vamos lá. Vou ler aqui pra vocês. Deixa eu montar. Com os ingredientes, o pai de Miguel vai preparar o bolo. Pinte o objeto que será usado para pesar os ingredientes. E circule o que será pesado. Então, vamos lá. Primeiro, tá pedindo pra pintar o objeto que será usado pra pesar. O que nós usamos aqui, ó? Pra pesar. Olha bem aí, ó. Na imagem. Estão vendo aí? Isso mesmo, pessoal. O que o papai vai usar pra pesar é a balança. Tá vendo? Então, nós vamos pintar. Aí a balança vocês podem pintar da cor que vocês quiserem, tá bom? Então, vamos lá. Vou pintar a minha. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tchau. 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 pesado. Então, o que será pesado nessa balança aqui? O leite? Não. O ovo? Também não. E a farinha de trigo? Sim, então nós vamos circular. Olha lá, farinha de trigo. E o açúcar? Isso mesmo, o açúcar também. Circular. Prontinho. Certo, pessoal? Então, ó, vocês precisam pintar o objeto que será usado para pesar a balança, certo? E depois, com lápis preto de lição, circular os ingredientes que será pesado. E será a farinha e o açúcar, certo? Então, com lápis preto de lição, vocês vão circular e com lápis de cor, vocês vão pintar. Facinho, né, pessoal? Fizeram atividade junto comigo, pessoal? Facinho, né? Então, ó, agora vocês precisam mandar a foto lá no nosso Agenda Edu, certo? Então, é isso, pessoal. Nossa aula de matemática de hoje, nós aprendemos noções de massa, tá bom? Então, até a próxima aula. Um grande beijo. Tchau, pessoal!